E nós estamos recebendo aqui, você vai conversar conosco, o parente adianta afundar. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, primeiro prazer, Gutenberg, Ilana, né, que está aí, uma mulher, isso é fantástico, chegar no programa e ter uma voz feminina. Zé Fernandes, né, que sempre está aí fazendo com que a coisa aconteça. Joacim, e uma boa tarde de forma bem especial aos ouvintes, né, aos homens e mulheres que estão escutando o programa. Fundac. Fundac. O que você tem que falar de novidade? Olha só, Gutenberg, né, eu estou há um ano e oito meses, né, à frente da política de sócio-educação no estado da Paraíba, né, e aí hoje eu percebo que a Fundac está bem azeitada, sabe, ela tem uma equipe muito comprometida, com trabalhadores e trabalhadoras com muita responsabilidade com o que faz, né. Felizmente, nós temos hoje, no dia de hoje, 612 adolescentes privados de liberdade em todo o estado, né, nas oito unidades de internação que a gente tem, e a gente pode estar falando de cada uma delas, com o investimento do governo do estado, governador Ricardo Coutinho, em reforma com recursos próprios, a exemplo do lado garoto em Campina Grande, que tem passado por uma grande reforma, está passando, né, com um grande desafio, que é fazer a reforma com adolescentes dentro da unidade. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, aqui em João Pessoa, que está reformando o antigo presídio, o bom pastor, né, em breve, a gente já está com 50% da obra concluída. No ano que vem, a unidade feminina, que funciona hoje num lugar fisicamente não compatível, né, precisava realmente disso, mas assim, uma parceria da Secretaria de Direitos Humanos, que o governo do estado da Paraíba está reformando o antigo presídio, e no ano que vem, a gente vai ter uma unidade feminina de João Pessoa dentro dos parâmetros do SINASE, né. Já na gestão que eu estou à frente, a gente entregou o Centro Educacional do Jovem, a Edson Mota, que é lá em Mangadeira, uma unidade nova, né, com todos os parâmetros do SINASE dentro, nós temos escola funcionando lá, para você ter ideia, a gente tem um adolescente, estou muito feliz que ele recebeu a liberação semana passada, mas ele tinha passado por curso de engenharia de produção, enquanto estava interno lá no CSR, e a gente estava garantindo esse direito, ele dizia, dele ir para o FPB estudar, nós tivemos 22 adolescentes das unidades de internação aprovados para a etapa nacional das Olimpíadas de Matemática, né, a gente tem hoje, ou seja, a escola funcionando de fato e direito, sabe, lá dentro, a Almirante Saldanha, outras em Campina Grande, em Sousa, ou seja, todas as unidades de internação hoje têm escola, com todos os jovens, homens e mulheres estudando. Nós temos também oficinas terapêuticas e ocupacionais, nós temos 22 oficinas, inclusive amanhã, se quiserem fazer a cobertura, a gente vai estar lá no auditório do CSI Mangabeira, reunido com todos os oficineiros e oficineiras, avaliando esse ano e planejando o ano que vem. Temos também a questão do Pronatec, né, que é o curso profissionalizante. Esse ano teve atraso no Pronatec, eu acho que é do conhecimento de vocês, foi um atraso nacional, mas mesmo assim a gente conseguiu pactuar duas turmas de 40 alunos, que vão estar certificando ainda esse mês lá no CSE, e já temos a pactuação com o Pronatec, através do IFPB, para todos os jovens que estão dentro do perfil do Pronatec, o ano que vem estão inseridos dentro de curso profissionalizante, ou seja, a gente tem avançado em estrutura física e a gente tem avançado no que é mais importante, que é o projeto político-pedagógico, que é isso que interessa, enquanto os adolescentes estiverem lá, eles estão privados unicamente da liberdade, todos os outros direitos o governo tem garantido. Você falou 612... 602... Em 8 unidades, é isso? 8 unidades de informação. São quantas aqui na capital? Nós temos, olha aqui, para organizar o sistema bem direitinho, para quem está ouvindo entender, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte, se um adolescente comete um ato infracional, seja ele de gravidade enorme, como é o caso do homicídio, do latrocínio, seja ele de gravidade menor, que é um furto, um roubo, ele vai apreendido e ele passa 45 dias na provisória. Hoje, a gente conseguiu, e aí eu fico muito feliz que foi ainda nessa gestão que eu estou à frente, a gente conseguiu fazer com que João Pessoa tivesse uma provisória, o antigo CEIA, hoje nós temos lá na provisória 69 adolescentes que podem ser liberados ou ir para a internação. Se eles forem para a internação, o que é que acontece? Os adolescentes, se for para a internação, não podem passar menos de seis meses, seis meses, desculpa, nem mais de três anos. Nós temos hoje o CSE, que tem a internação dos adolescentes de 13 a 18 anos incompleto, lá nós estamos com 181 adolescentes, e nós temos o SEGE, que agrega os adolescentes de 18 a 21 anos incompleto, que funciona em Mangabeira, junto do CEIA, temos a Casa Educativa, aqui em João Pessoa, que tem 24 meninas, temos o Lado Garoto, em Campina Grande, com 86, o Abrigo Provisório, com 26, e temos o CEA Sousa, com 41 adolescentes. Ou seja, a política de alta complexidade, ela tem se azeitado nesse Estado, mas a gente precisa dessa parceria bacana com o Judiciário, para que a gente consiga liberar os adolescentes que estão realmente dentro do perfil para ser liberado. Bom, deu para entender. Agora, o período provisório é de quanto tempo? 45. 45 dias. Sim. E aí, o que é que determina esse, entre o provisório e o definitivo? É o prazo que tem que a Justiça definir? É, é o Estatuto da Criança e Adolescente que preconiza, né? Se o adolescente é apreendido, ele para 45 dias na provisória. O Judiciário, a Justiça, determina se ele vai para a internação ou se ele é liberado. Muitos deles são liberados, né? E alguns deles vão para a internação. E chegando na internação, se ele sofrer a medida de internação, o Estatuto da Criança e Adolescente diz o seguinte, não pode passar menos de seis meses, nem mais de três anos. Então, a cada seis meses, uma equipe composta de pedagogo, assistente social, psicólogo, manda avaliação para o Judiciário, e o Judiciário determina se ele permanece na internação ou se ele é liberado. Agora, Sandra, uma pergunta aqui, você que está mergulhada nesse universo, nesse mundo. A gente aqui de fora, e aí eu tenho escutado até algumas críticas, até descabida, e críticas assim, sem embasamento, mas por emoção, é de que todos que vão para ali cometem crimes, cometem contravenção, sei lá, e nunca se recuperam. Vai para lá, diz que é uma escola de bandido, vai se aperfeiçoar, tudo. Como você está dentro do processo? Eu queria um depoimento seu. Vamos desmistificar esse aqui, que eu acho que nem tudo está perdido. Acho que se busca recuperação, e você pode até citar casos de recuperação. Olha assim, dizer que, agradecer muito ao Divino por ter perdido a eleição, apesar de eu amar estar vereadora nessa cidade, mas se eu tivesse sido reeleita, eu não teria tido a oportunidade de vivenciar essa experiência na minha vida. Agradecer aos pais e mães dos adolescentes, a família tem contribuído por demais, e aí Gutenberg, e aí Ilana, assim, sem uma coisa que me deixa profundamente chocada, mas que já era esperado, hegemonicamente, os 600 adolescentes privados de liberdade são filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras desses estados. São oriundos de situação de pobreza, vivenciando uma negação de direito no seu território, e em sua grande maioria são negros, ou seja, tem classe social e tem cor, são pobres e são negros, e isso precisa ser visualizado muito bem. E aí, convivendo com eles, assim, para você ter ideia, Gutenberg, o povo fica querendo justificar a redução da maioridade penal, né, com a questão dos atos infracionais. Apenas 0,5% dos adolescentes privados de liberdade do país inteiro cometeram ato infracional de gravidade, que seja homicídio ou latrocínio. Todos os outros foram de gravidade leve, roubo, furto, narcotráfico. O narcotráfico conquista profundamente, isso é muito ruim. Mas, assim, quando eu te disse no início do programa, nós tivemos um adolescente lá que passou para a engenharia de produção na UFPB. Isso é a chance real de que, se a política pública acontece, mesmo na ativação da liberdade, é possível uma reabilitação, e você está sendo, voltando para o território, num convívio saudável. Agora, o território que se volta, tem que ter escola em tempo integral, tem que ter política pública para a juventude, tem que ter um espaço fora, esperando esse adolescente que sai da internação por ter cometido um ato infracional. Então, eu queria dizer que isso é quase desumano, sabe? É desumano. Eu queria convidar a imprensa, vamos conhecer. Vamos conhecer as unidades de internação aqui da Paraíba, vamos conhecer os adolescentes. Ontem saiu uma matéria na União, e assim, eu queria parabenizar a repórter que fez, ela está muito bacana, com foto dos adolescentes lá na prática da oficina de esporte. Ou seja, eles fazem música, com certeza. A gente tem hoje uma parceria com o Detran, chamada Sinalizando Vidas. O que é isso? Os adolescentes, eles são capacitados na fabricação de placas. Mas, 5% de todo emplacamento que entra no Detran vai para fundar, que a gente tem, inclusive, fazendo a reforma do lado garoto com esse recurso. E, hoje, nós temos adolescentes que saíram, já são jovens, e saíram da unidade de internação e hoje são referências no Detran. Você tem a padaria escola aqui, o padeiro, que, inclusive, amanhã vão estar fazendo os panetones lá da padaria, ele é ex-interno. Então, gente, o que falta é oportunidade. E eu queria pedir para a população, e assim, a gente se portar, sabe? Chega a ser desumano quando você diz que os adolescentes estão indo para uma escola de crime e que eles não têm recuperação. Agora eu quero fazer uma outra pergunta tão delicada quanto essa. Você é uma pessoa que é mãe, tem experiência parlamentar, tem experiência de vida, acima de tudo. O seu depoimento, eu queria que fosse bastante exemplo. Quando você, que lida com 600 jovens que cometeram pecados, cometeram erro, mataram, tudo. Você, o depoimento que eu queria dizer era o seguinte. Aqui fora da sociedade diz o seguinte, que o jovem com 16, com 15, já tem noção do mal que faz a outra pessoa. E que a maioridade deve ser reduzida. Você que lida com eles, eles têm noção dos crimes que cometeram fora? Olha só, mais uma vez, Gutenberg, apenas 0,5% dos atos infracionais cometidos por adolescentes no país são de gravidade alta, exemplo de latrocínio e homicídio. Todos os outros são a conquista pelo narcotráfico, o roubo, o furto. Ou seja, antes de você fazer a leitura crua e desassociada se esse adolescente tem noção ou não do ato que cometeu, a gente precisa colocar eles, inserir eles no contexto social que eles estão inseridos. Que eu já coloquei que são oriundos do meio popular e a sua grande maioria da etnia negra, da raça negra. Então, isso precisa ser feito à leitura e as políticas públicas de prevenção precisam acontecer. E aí, lógico que um adolescente que comete um ato infracional é exemplo desse menino que, infelizmente, dessa tragédia horrível, desse adolescente que terminou assassinando a namorada dele lá em Mandacaru. Eu queria pedir, sabe, para alguns setores da imprensa e algumas pessoas pararem de ligar e dizer, me perguntando se o adolescente morreu dentro da unidade de internação. Isso é horrível, sabe, parece que é desejo. Ele está muito bem, ele está sendo protegido pelo Estado, isso é a nossa tarefa. Isso não quer dizer que o ato que ele cometeu não foi grave. Eu estou indo lá agora conversar com ele, hoje à tarde, e queria fazer uma leitura também. Ficam dizendo que o assassinato da menina foi por conta que ela era de facção, que ela era de outra. Isso é uma inverdade. Isso é uma inverdade. E eu queria aproveitar, Ilana, para puxar a questão de gênero, para puxar a questão das relações entre homens e mulheres nessa sociedade. Porque o que é que ele fala na fala dele? Que ele era louco e apaixonado por ela, e que não aguentou ela ter deixado ele, ter acabado o namoro. E aí fica todo o tempo querendo criar, criminalizar a juventude, que é isso que quer ser feita, e colocar que o menino era de facção, que era bandido, que matou a menina. Isso foi uma coisa horrível, que ele tem sim, que ficar lá o tempo determinado para que reflita, que não cometa mais essa questão de estar tirando a vida de alguém de forma tão banal. Essa menina também é uma vítima, mas a questão de gênero está muito inserida, Ilana. Um menino de 15 anos se acha no direito de tirar a vida de uma outra menina de 14 anos, porque ela não o deseja mais, porque ela não quer mais namorar com ele. Então, ao invés de tentar criminalizá-lo e achar outras ferramentas, outros culpados, vamos discutir a questão de gênero, vamos discutir como é que as relações entre homens e mulheres estão sendo inseridas dentro dessa sociedade, porque eu estou na socioeducação, mas eu sou feminista e aprendi na minha vida a fazer a leitura além das cortinas, e essa fala dele é uma fala de relação de gênero, é uma fala de um poder masculino sobre um poder feminino. Ele matou por amor e machismo. E machismo, justamente, com 15 anos, Gutenberg, tem ideia do que é isso? Um adolescente com 15 anos se achar no direito de tirar a vida de uma outra adolescente, porque não o quer, porque não quer mais namorar com ele, e o povo ficar inventando outras questões. Pare de inventar as coisas, sabe? Sejam solidários, tanto com a família da menina, principalmente com a família da menina, que está sofrendo. Eu tive um irmão assassinado e sei exatamente o que é que essa família está passando, mas também sensibilidade com a família desse adolescente, que não queria, com certeza, que ele tivesse feito isso. Você, querida, com ele, percebe arrependimento? Como é que o choque... Antes dela responder, vamos atender o ouvinte. Temos um ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Lana. Boa tarde, Gutenberg. Boa tarde, entrevistada. Sivirino Santa Rita. Oi, Sivirino. Fica à vontade. Olha, eu respeito a opinião de todos, principalmente a entrevistada. Ela está descendendo ao local, digamos, do trabalho dela. É claro que ela tem que mostrar atrás de serviço. Agora, só que uma coisa. O que eu procuro entender, a maneira que ela, quando ela se dirige aos apenados, quer dizer, apenados, não são marginais, travestidos de criança, não. Porque se fosse o maior, ela falava, não porque eles são, de outras palavras, os pequenos, são envolvidos em narcotráfico e roubo. Aí eu lhe pergunto, mas aqueles que por narcotráfico e por roubo foram, ou estão lá no ROGE, eles estão tendo esse mesmo tratamento, eles estão tendo esse mesmo cuidado? Aí se fala, no caso, como você coloca aí, não porque, no caso, a maioria são negros. Eu só quero lhe lembrar uma coisa. A nossa população, a população brasileira, é negra. Não é uma população branca. Aí a maioria que tem lá, é porque exatamente representa a cor brasileira. E não pode exatamente ficar, me desculpe, é a minha opinião, mas não se deve tratar. Eu fui, eu sou pai, eu sou avô, tenho 11 negros, tá? Mas eu lhe digo uma coisa, tem que se tratar como devo ser tratado. Se errou, tem que pagar. Não vamos dizer, então, só esse rótulo que coloca. É, é, menores infratores. Mas se junto tiver um maior, então o maior é ladrão, é criminoso. Então, vamos lutar. Não se fala tanto na lei brasileira que as coisas boas, aí que não luta. E por que não se traz pra aqui também, fazer como nos Estados Unidos, na Inglaterra? É menor, 3, 4, 10 anos, se envolveu, matou, roubou, cadeia. É isso que tem que ser feito, e não ficar passando a mão, é por isso que a criminalidade está acabando com o nosso jovem. Porque não se vê nenhuma criminalidade, então a maioria corre pra criminalidade. Pessoal, obrigado, uma boa tarde, desculpa o desabal. Nada, obrigada a você. Temos mais um ouvinte na linha, alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? É o Robert Val, que é da Torre, tudo bem? Oi, Robert Val, fica à vontade. Eu estava ouvindo, eu ouvi as palavras da entrevistada, né, a Sandra Marrocos, e eu ouvi as palavras do meu antecessor. Eu estava ouvindo aqui o seguinte, no caso da Sandra Marrocos, do início, quando ela começou a falar isso aí, é como se tivesse aquela pessoa passando a mão na cabeça pra incentivar mais a violência do que isso. porque a maneira que ela fala é como se fosse uma criancinha de 4, 5 anos, que não soubesse de nada, que não sabe o que é que se faz com a arma, que não tem televisão, não tem internet, tem telefone aí com tudo que eu posso fazer pra ver, e faz uma coisa dessa e tem alguém que passa a mão na cabeça. Agora, o meu antecessor, ele falou as coisas realmente que a gente sente, porque se for passar a mão na cabeça, vai ficar pior do que está a nossa insegurança. Eu queria me desculpar, eu até aceito algumas ponderações dela, mas essa daí, pra passar a mão na cabeça, não dá pra entender não. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Temos mais um ouvinte na linha, alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? É o Sargento Coelho do Estado de Verde, Sargento da Política Militar. Cumprimentando você, eu cumprimento a toda a bancada. Olha, é por isso que eu acompanho o raciocínio do professor Severino, educador, pai e avô. E agora, Roberto Val. Olha, é por isso que na Paraíba está acontecendo o que está acontecendo, porque há algumas autoridades que estão passando a mão na cabeça dessa gente. Como coitadinhos, penais, uma pena, aquela coisa toda. Um cabra com 15 anos hoje já sabe o que é bom e o que é ruim. E tem que ser apurado. Quem foi que deu essa arma a ele? Onde foi que ele pegou essa arma? Quem emprestou? Porque a ficha dele não é boa. Todo mundo sabe disso. Agora, soltar essa palacernalha toda, porque esta menina que morreu, que ele matou, não tem um pai da minha guardada e não tem irmão. Porque se ela tivesse um pai da minha qualidade, a providência seria outra. Porque ele tem responsabilidade. E vamos acabar com essa palhaçada de estar passando a mão na cabeça de vagabondos. Esse tal de ECA, essa desgraça, vem justamente pelas mãos de Ulisses Guimarães. Aquele cara que era velho que morreu e até hoje não acharam nem o osso dele. De tão ruim que era. Porque essa Constituição brasileira só deu estadia, só deu coisa boa para bandidos. Bandidos é quem tem o privilégio. Aí vem direitos humanos e vem essas autoridades que passam a mão por cima da cabeça. Nós não podemos mais falar esse tipo de coisa. O povo tem que se rebelar. Nós pagamos impostos, temos os nossos direitos. Agora pagamos nossos impostos, pagamos salários dessas autoridades. Essas autoridades, é ministério do povo, é judiciário, é ECA, é não sei o quê. Tanta porcaria que tem necessário para defender esse povo. Um abraço. Um abraço. Sandra, fica à vontade. Primeiro assim, colocar a questão de Gutenberg. Gutenberg me faz uma pergunta, muito assim, que tem uma sintonia com uma outra que foi me feita semana passada para uma repórter de um jornal escrito. É assim, como eles chegam lá, quando são apreendidos. E é justamente isso. É dessa forma que esse adolescente chegou muito assustado. Lógico que, com certeza, ele está refletindo a questão do que aconteceu. E eu não estou... Eu queria dizer assim, agradecer a Severino, o Robeval, o Coelho, pelas intervenções. Eu não estou aqui dizendo que o que os adolescentes fazem é certo. Lógico que não é. Tirar a vida de alguém nem é certo para menor nem para maior. O que a gente tem que ter clareza é que esses adolescentes, quando eu digo que eles são negros, eles são negros e pobres. Quando eu estava vedeadora nessa cidade, nós apresentávamos o primeiro mapa, foi que em 2006, da violência contra a mulher... Desculpa, da violência urbana, produzida pelo Ministério da Justiça, e já apontava para o extermínio da juventude negra. Dessa juventude que mora nas comunidades, sim, que estão em situação de pobreza muito mais do que as pessoas de outra etnia. E isso precisa ser visualizado. E colocar o seguinte, que em nenhum momento se passa a mão na cabeça dos adolescentes. O que eu estou dizendo aqui é que o único direito regulamentado dentro dos marcos legais, preconizado pelo Estatuto da Criança e o Adolescente e pelo Sinase, é o direito de liberdade. E tudo que é feito para manter eles com a liberdade privada é feito por esse governo. Eles estão lá sem direito de ir e vir. Agora, eu fico muito feliz enquanto ser humano, enquanto pessoa que acredita que a vida das pessoas pode ser melhor, em um mundo sem violência, em um mundo onde quando alguém tira a vida de um outro, a gente não precisa tirar a vida de uma outra como uma forma de vingança. A gente tem que estar sempre procurando pregar uma cultura de paz. Mas é uma cultura de paz inserida na divisão de renda. Numa sociedade capitalista como a nossa, como é que se divide em renda? Através de política pública, de política pública inclusiva. E para que esses adolescentes... E repetir, apenas 0,5% dos adolescentes privados de liberdade no país cometeram ato infracional de natureza grave, a exemplo do homicídio e do latrocínio. Eu ia perguntar, Alessandra, a respeito de ações preventivas. Se a Fundac tem alguma ação preventiva ou se vocês só atuam a partir do momento que o adolescente foi apreendido? Isso também que a gente tem que explicar. Até 2011, a política... Aqui na Paraíba, por exemplo, a Fundac cuidava de abrigo, de orfanatos. A partir de 2011, teve uma reformulação na política da criança e do adolescente e os estados, e aí no caso aqui, o governo do estado de Paraíba passa a se responsabilizar apenas pela alta complexidade, que é a privação de liberdade. Toda outra política de prevenção, de liberdade assistida, tem que ser feita pelos municípios. E aí, respondendo a sua questão, o governo do estado cuida apenas da privação de liberdade, apenas da socioeducação e dos adolescentes que cometeram ato infracional. Aí é onde a gente chama a responsabilidade dos municípios, sabe? A gente precisa investir cada vez mais em escola em tempo integral. A gente precisa investir em escolas profissionalizantes e o governo do estado da Paraíba, o governador Ricardo Coutinho tem feito isso e tem feito isso muito bem. E aí é cuidar da geração futura, sabe? Privação de liberdade não resolve a criminalidade, não reduz a violência, muito pelo contrário, ela se reproduz de cada vez mais forte. e dizer que, assim, eles não são bandidos e jamais serão colocados como bandidos. Eles são adolescentes que cometeram ato infracional e que precisam pagar por isso sim. Temos mais um ouvinte na linha, é isso, Zé? Vamos atendê-lo? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É José. Pode ficar à vontade. Boa tarde, Ilana. Ilana, né? Boa tarde. Fica à vontade. Boa tarde também. Aí a todos que estão na bancada é José Fernando. Eu queria dizer, como você vê, como você tem que ter ano a violência, eu, como novo, rapaz, meu pai gostava de trabalhar muito novo. Eu estudava ali no Alivina, né, no liceu. Eu me envejantei com os caras lá que fumavam droga, e disse que louco que o papai sou. O papai me deu um cacete, que eu perdi até o caminho de casa. Aí ele disse, vou botar você pra trabalhar. Aí meu pai me informou. Eu, como profissional, desde criança, eu fui o primeiro operador de marca e refrigeração dentro de uma pessoa. Fui o primeiro operador de explica. E por hoje, eu me arrependo, pela certa parte, porque eu trabalhei tanto, estudei tanto, pra hoje estar aqui em cima de uma cama na cadeira de roda, porque foi quatro de menor que me atiraram e vim. Fui cobrando dinheiro, levei um tiro nas costas, eu pedi pra ele, cara, não faça isso comigo, não. E o filho de Bruninho, ele já tinha nove homicídios nas costas. Já tinha matado o pai de família, a gente lá e daí. Já fez a verdadeira desgraça. Aí que é a conclusão. Pegaram ele e chamaram a mamãe dele. Ele disse que eu tava no hospital ainda de trás, porque eu passei um ano e quatro meses internado. Uma enfermidade muito grande. Peguei bactéria, peguei cabeça de fêmea, muitas coisas. E o cara matou ele com 16 tiros na cabeça, esse de menor, que tinha 14 anos. Já tinha nove ou a dez homicídios. Pra você ver como é as coisas no Brasil. Porque o governo, governo federal, municipal, não faz uma associação para tirar os jovens da rua. Você vê que antigamente, você vê que tinha mão branca. A mão branca passava na rua, de carro. Quando era um cidadão, ele deixava o cara em casa. Quando era bandido, ele se exterminava, não deixava nem na delegacia. E às vezes deixava até preso. Hoje a polícia não faz isso, com medo. Como ele falou aí, os direitos humanos acabou com tudo. É isso. Seja bem-vindo um abraço aí. Obrigado pela participação. Fique com Deus. Obrigada. Vamos atender o próximo ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É o Bérez, aqui do Altiplano. Fica à vontade, Albérez. Boa tarde a você, boa tarde ao que acompanha a mesa, boa tarde à secretária Sandra Marrocos, ao meu amigo José Fernando, e aos ouvintes. É, secretária, existem uns pontos na senhora que eu acho meio engraçado, me perdoe. porque quando se diz que o PT acabou com com empobrecimento quase totalmente no Brasil, o presidente do IBGE é admitido porque queria dar dados estatísticos verdadeiros. Queria informar que aumentou a pobreza. E a pobreza, como a senhora acabou de dizer, é o fato maior desses delinquentes bandidos, verdadeiros bandidos, exímios atiradores com 15 anos de idade, tá entendendo? Que eu, como fui um PRF, passei seis meses pra aprender a dar um tiro. Eles, com 15 anos, já são exímios atiradores e verdadeiros bandidos. Então, eu queria que a senhora me respondesse verdadeiramente se eles são o quê? Bandidos, delinquentes ou pessoas humanas como todos nós. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Pode ficar à vontade, Sandra, para responder os questionamentos. Josiel, primeiro assim, eu queria ser solidária com você, a sua situação. Realmente, não é algo fácil você passar por uma situação dessa e dizer ao Beres, né, que, ao Beres, é o seguinte, reafirmar mais uma vez, 0,5% dos atos infracionais cometidos por adolescente é homicídio e latrocínio. E não é um momento aqui que eu estou dizendo que isso é certo. E não é um momento aqui que eu estou dizendo que tem que passar a mão na cabeça deles. E não se passa, eles passam três anos privados de liberdade. Irana e Gutenberg, eu sou agente social de formação, mas, assim, a questão do direito, se um maior comete um homicídio, por exemplo, e ele tem réu primário, tem trabalho e tal, ele consegue reduzir uma pena para até um ano e meio. E um adolescente que comete um ato infracional dessa gravidade, na totalidade das vezes o judiciário não dá liberação antes de três anos. Então, eles passam três anos privados de liberdade. Eles não são bandidos, eles não são delinquentes, eles são, primeiro, vítimas desse sistema e eu vou, eu costumo dizer, porque eu também sou política, eu perco voto, não perco minha coerência. E aí, esses adolescentes, eles são vítimas de um sistema. Como eu já coloquei, eles são, em sua grande maioria, em situação de pobreza. Filhos dos trabalhadores e trabalhadoras desse Estado e desse país. E dizer que o termo certo é só se educando, ainda bem que existe essa questão de só se educar e o sistema prisional brasileiro precisa passar por uma grande reformulação, imensa, porque o sistema prisional não está preparado para receber as pessoas que cometem crimes, no caso, adultos, mas, no meu caso, eu estou presidenta da Fundação de Sócioeducação no Estado da Paraíba. É dever do Estado cumprir e preservar a integridade física dos adolescentes, garantir escola, garantir oficina, garantir cursos profissionalizantes, saúde, e nós temos uma equipe de saúde. Dando continuidade à nossa entrevista aqui com a superintendente da Fundac, Sandra Marrocos, a gente tem deixado alguma pergunta antes de... Não, eu queria deixar uma reflexão final. Sandra, tem momento que você fica angustiada ouvindo toda essa bateria de ouvinte e essa cultura de que foi menor, cometeu alguma inflação, aí já chamam de vagabundo, de marginal, já ganha esse rótulo, e como é, você não se abala com esse fato e você está cuidando desses menores, cumprindo uma missão do Estado? Olha só, toda vez que... Lógico que me choca, principalmente por conviver com eles e principalmente mais ainda por ter a oportunidade de conviver com as famílias deles. Pensam que a maioria dos adolescentes não tem família, é isso que se diz, e são mães em sua grande maioria e pais e mães, trabalhadores e trabalhadoras de muita dignidade, que estão lá todos os dias, todos os dias, assim, nos dias de visita, ajudando na rotina da unidade. A gente tem um projeto chamado Alimentando Laços, que trabalha com as famílias dos adolescentes. Então, óbvio que eu me angustio, eu gosto muito deles, é indiscutível, eu crio laços por onde eu passo, mas, acima de tudo, eu tenho a responsabilidade de estar gestora na pasta de socioeducação nesse Estado, que é a minha tarefa, estar garantindo os direitos dos adolescentes privados e liberdades, então, com muita tranquilidade, ninguém está defendendo bandido, a gente está aqui garantindo, inclusive, que eles tenham oportunidades, que volte para a ressocialização, junto do território, junto da família, junto da escola, e que consiga, de fato, de direito, se transformar, e ter outra oportunidade em cidadão, em cidadã, de muita dignidade, e estar sendo feliz, que eu mais desejo para todo mundo, porque eu sou muito feliz, graças a Deus, e o que eu mais desejo para todo mundo é que as pessoas sejam muito felizes, e feliz é você ter garantia de direito, feliz é você ter oportunidade, agora eu queria só dizer uma coisa, Gutenberg, 90% ou mais desses adolescentes, se tivesse tido outra oportunidade, com certeza, não estariam privados de liberdade, tem adolescente lá que chega a ser, vou nem usar a tecnologia que eu quero, ser privado de liberdade, porque pegou um shampoo, tem ideia do que é isso? Tem ideia do que é isso? Ah, esse adolescente aqui já é conhecido, ele pega comida sempre, comida? Minha gente, é comida que está pegando, e lógico que o governo Dilma e o governo Lula reduziu por demais a questão da desigualdade social nesse país, dividiu riqueza, construiu habitação, criou o maior programa de distribuição de renda do mundo, que é o Bolsa Família, associado à saúde, associado à educação, agora a desigualdade social no nosso país é imensa, as pessoas em situação de pobreza é indiscutível, você vai com a realidade que tem adolescente que diz, eu queria ficar aqui, porque aqui eu tenho mais direito do que fora, isso é um absurdo, então eu queria encerrar, dizendo assim, prazer imenso, com o DEMPR, dizer, Ilana, que me sinto muito bem quando tem mulher assumindo tarefas, como é que você está assumindo. Vai ter Natal deles lá? Sim, com certeza, amanhã, a gente vai estar fechando todas as datas com eles, todas as unidades vão fazer a questão da festa natalina com as famílias, e dizer que nós vamos ter um mutirão, essa semana, no Sérgio, com o do Judiciário, agradecer a doutora Antonieta, essa mulher sensível, essa juíza aqui, da vara da infância, de João Pessoa, pela parceria, agradecer a Carmen, ao Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, na pessoa de Carmen, que é a presidenta, a gente tem desenvolvido e dizer uma coisa, a gente também avançou muito na questão da garantia dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da Fundac, hoje eles têm progressão, o incentivo funcional foi reativado, o valo alimentação, que agora está parado por conta da licitação que é estatal, mas em breve, para todos os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham na Fundac, encaminhei hoje para o governador a proposta de reformulação do PCCR, construída por uma comissão formada pelo sindicato e pelos trabalhadores da Fundac, funcionários nós, ou seja, a gente tem avançado e tem avançado bem, conseguimos agora aprovar um projeto na Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos Nacional, vamos estar assinando a comissão em dia 18, para a formação de todos os trabalhadores e trabalhadoras da Fundac. Tem dois ouvintes insistindo em falar com você, vamos atendê-lo. Alô, boa tarde. Boa tarde, Gutenberg, boa tarde, Secretária e a todos os ouvintes e a toda a equipe aí. Secretária, com todo o respeito, eu pergunto à senhora, quando a senhora for amarrocada, assaltada, triturada, pistolizada, enfim, tudo que essas crianças, como a V. Exª chama aí, que são verdadeiros, culpa dos gestores. Eu quero saber se a senhora irá pronunciar dessa mesma maneira. Não somente a senhora não, mas a sua família, quando for abordada por um criminoso, por isso que me permite a expressão. Agora, seja bem, ou a pessoa é honesta ou desonesta, quer dizer, quem rouba R$ 100,00 é desonesta, e quem rouba R$ 1,00 é meio desonesta, quer dizer, se matou, é crime grave, como a V. Exª falou. E se furtou e roubou, não é crime grave. Que diferença faz isso? Se a pessoa é adolescente, se botar uma revolta na cabeça da pessoa, o constrangimento que essa criatura irá fazer e afundar, que não vai na casa dessas vítimas não, secretária. Pelo amor de Deus, sinta-se, não quero se sinta ofendida não, mas no dia que a senhora for amarrotada, a sambacada, muito obrigado, boa tarde. Tá, ok, obrigada. Vamos ao segundo ouvinte para encerrar as ligações para a Sandra Marrocos. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Boa tarde. O que? Esses vítimas são internos, esses vítimas são rapazes, quer dizer, quando a gente sai pior, pô. Esse A.S., quando em vez de melhorar, piora. Esse mundo com um elemento mais perigoso, aí aprende, aprende, e cada dia chega pior, a violência cada dia está aumentando, aqui de uma pessoa, que era uma pessoa em um lugar tão calmo, e vai sair para as lutas que eles criaram. não é brincadeira não, olha, é o seguinte, essa liberdade que eles têm, requer para o o ex-graduador, o ex-graduador, o ex-graduador, liberdade de mal povo, diz o que deu, essa foi a crítica. Eu faço, deixa eu perguntar o Marcos, em 1964, que foi para a devolução, que mataram quantas pessoas por dia. Agora, eu já vi aqui um domingo, que os rapazes no domingo, um repórter contando as que foram mortas, inclusive, até me mataram também, 20 pessoas, onde eles estão perguntando lá, quando era a revolução de 64, quantas pessoas se matavam por dia, apesar de que tem muitos analistas que não gostam da revolução de 64, hoje está bom? Hoje está bom, minha gente? Como é que está hoje? tem ninguém para isso, que se andar um atendimento para tudo, vai andar, vai andar para ele, olha, não sai mais de noite, é tudo preso, é tudo preso, bota mais um bom, uma pessoa de cá para sentar a noite, que é bem para isso? A gente de cá, eu assaltaram a moto, a minha anona comprou a moto por 4 reais, só passou 2 semanas o meu avô de assaltar, eu andei com 3 carros da polícia para cima e para baixo, todas essas favelas, ninguém encontrou, ninguém encontrou, hoje é a realidade de fato, agora nem para o contrário, não muda, boa tarde, obrigado. Obrigada, boa tarde, vamos, Sandra. É porque assim, foi tão irracional a intervenção do Sr. Francisco, que termina sem a gente, mas eu, eu não queria trazer algo que me aconteceu não, mas eu vou trazer, sabe? Semana passada, eu fui para Campina Grande para assistir o júri de um dos assassinos do meu irmão, que foi assassinado lá no sertão, de forma covarde, cruel, há 6 anos atrás, durante o período eleitoral, esse cidadão, inclusive, está foragido, o advogado dele colocou um atestado dizendo que estava doente, o júri foi remarcado, depois de 6 anos, e eu queria dizer para o senhor, seu Francisco, que entre os acusados de ter assassinado meu irmão, tem um adolescente, e ele estava lá, solto, para assistir o júri, e em nenhum momento, em momento algum, eu vou defender que ele tenha as mesmas penalidades que o pai dele, que é um senhor que sabe exatamente o que está fazendo, então, assim, falei dessa minha esfera privada, só para quando alguém vem dizer, quero ver se aconteceu com você, fique tranquilo, eu tenho muita fé em Deus, muita tranquilidade, muito respeito pelo ser humano, muito amor, e com certeza, essas palavras que o senhor coloca, elas vão se transformar em bondade, vão se transformar em energia do bem, e nem vai acontecer nada de ruim para mim, nem para o senhor, e eu vou encerrar, dizendo o prazer, e reafirmando, são cidadãs, e cidadãs detentores de direito, adolescentes, privados de liberdade, e é tarefa do Estado fazer isso, e a Fundac está muito azeitada, convidar, para conhecer as unidades de internação, conhecer a padaria escola, e dizer que, particularmente, Gutenberg, eu estou muito feliz com esse desafio que a vida me deu, eu estou quase plena, quase pronta, eu acho que, estou feliz, estou realizada enquanto profissional, estou realizada enquanto ser humano, e se os pais e mães, os familiares desses adolescentes, podem continuar contando comigo, com o meu apoio, e principalmente, com a responsabilidade do Estado, na garantia da integridade e das políticas públicas. Muito obrigada. Boa tarde, e bom trabalho nessa sua missão espinhosa, que é cuidar desses garotos, infratores. Muito obrigada, Sandra, por ter aceitado o nosso convite, e boa tarde.